E aí galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. O cantor que invade ali o palco do Gustavo Lima é o Fernandinho Nascimento, o arroba é Fernandinho Underline Treta, que mandou muito bem e acabou fazendo ali no final um comentário bem direto para o embaixador. Será que o cantor aceita a proposta? Confiram aí e depois me digam o que vocês acham. Você é amigo de alguém que eu torno a ver Se ainda existe aqui comigo, tudo deram eu e você Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se o homem vai ver dentro dela ainda vive Obrigado, Deus! Eu queria falar um negócio pra você aqui. Por favor. Por que você não candidata a presidente da República de novo? E aí galera, o que vocês acham? Gustavo Lima candidato a presidente da República. Deixe nos comentários se ele teria o voto de vocês. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!